Música Olá, acompanhe a partir de agora as principais informações de Linhares e região. Começa mais uma edição do Sim Notícias. Confira os destaques. Movimento Sem Terra ocupa terreno da fibra em Palhau, interior de Linhares. Peixes são encontrados mortos em lagoas de terra alta. No rio Barra Seca, moradores também flagram mortandade de peixes. Moradores de Rio Baranal, aliviados com a chegada das chuvas, o rio que abastece a cidade, aumentou o nível. Pesquisa do PROCON mostra a variação de mais de 200% nos preços do material escolar aqui no município de Linhares. Hoje também é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e o esporte assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Música Pelo menos 40 famílias de trabalhadores rurais sem terra passaram a ocupar mais uma área na região de Palhau, interior de Linhares. Depois de montarem acampamento em um terreno que pertence ao governo do estado, agora o MST também ocupa uma área que pertence à fibra celulose. Após um ano da ocupação do terreno de 415 hectares pertencente ao governo e que estava sob domínio da Petrobras, membros do MST resolveram montar acampamento em outra área localizada, também em Palhau, interior de Linhares. As 40 famílias do movimento dos trabalhadores rurais sem terra chegaram ao local na última segunda-feira. A área de 300 hectares pertence à fibra. Porque já estamos há mais de 5 anos com vários acampamentos aqui no estado, com esse é o 12º acampamento e o governo não se posiciona. Então estamos fazendo várias ocupações e vários latifúndios que sabemos que são terras devolutas de uma forma para pressionar o governo estadual e federal para poder se posicionar ao nosso favor com criações de assentamentos. As moradias feitas de lona e madeira já começaram a ser erguidas. Os trabalhadores agora pretendem terminar de limpar a área para começar o plantio de hortaliças para consumo do acampamento. E para os coordenadores estaduais do MST, as ocupações de áreas produtivas e a luta pela reforma agrária vão continuar. A luta nossa é por um pedaço de terra, para a gente produzir, produzir a alimentação dos nossos filhos, alimentação não só dos nossos filhos, mas sim a sociedade no torno geral. Os membros do MST afirmaram que vão ficar no local por tempo indeterminado. Isso até o governo se posicionar. Enquanto o nosso governo não se posicionar ao nosso favor, continuaremos com a nossa luta pela reforma agrária e ocupando latifúndios. Uma reunião entre o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, Fibra e Incra está marcada para acontecer logo após o carnaval. Bom, nós enviamos um e-mail para saber o posicionamento da Fibra em relação a esta ocupação dos trabalhadores do MST, mas até o fechamento desta edição não havíamos obtido retorno. Moradores da região de Barra Seca, no litoral de Linhares, enviaram para a gente essas fotos. São dezenas de peixes que têm aparecido mortos na margem do rio. O flagrante foi feito na manhã desta quarta-feira. Ainda não se sabe as causas reais do problema, mas nós enviamos as fotos para a assessoria de comunicação da Prefeitura de Linhares, que prometeu apurar o assunto. E na região de Terra Alta, num outro extremo aqui do município de Linhares, as margens da S248, que liga Linhares à Colatina, peixes também estão sendo encontrados mortos na vazante de uma lagoa. A região fica às margens do Rio Doce. Sufocados pela água carregada de minério de ferro, os peixes vêm à superfície para tentar respirar. Para tentar salvar o maior número de peixes possível, os próprios moradores da região se mobilizaram e estão recolhendo o que podem e levando para locais mais afastados. Procuramos pegar principalmente os piaus, que são os peixes mais raros, corrigem, entra em extinção, e são os peixes mais difíceis de ser encontrados na natureza. Aí nós procuramos priorizar pegar principalmente os piaus, até mesmo que nós estávamos transportando de moto. Pega de bala e leva de moto para a lagoa. O Rio Doce passa a poucos metros e por causa das recentes chuvas, o nível subiu muito e a água avançou em direção à lagoa. Apesar dos esforços, pescadores afirmam que vários órgãos ambientais foram acionados, mas quase nada foi feito até agora. Bom, neste caso, a Prefeitura de Linhares informou que técnicos estão acompanhando o problema. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente disse que já acionou a Samarco e uma equipe da mineradora foi encaminhada para o local. Para piorar, um novo vazamento na barragem de Fundão, em Mariana, foi registrado nesta quarta-feira. Segundo as autoridades, não houve vítimas, mas a defesa civil foi acionada e trabalhadores tiveram que deixar às pressas o local. Em nota, a mineradora Samarco confirmou o novo vazamento e atribuiu o problema às chuvas do final de semana. É uma tragédia que parece não ter fim. A gente espera que esse material que vazou nesta quarta-feira não volte a piorar ainda mais a situação do nosso Rio Doce. Toda quarta-feira é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Então vamos conferir. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgou na semana passada a primeira estimativa para a safra de café em 2016. Devem ser colhidas aqui no Espírito Santo em torno de 11 milhões e 100 mil sacas de café, sendo entre 3 milhões 360 mil sacas e 3 milhões 570 mil sacas de café arábica e entre 7 milhões 470 mil e 7 milhões 930 mil sacas de café com nilão. No cenário nacional, de acordo com a primeira estimativa para esse ano, a safra brasileira de café deve ser em média 20% maior. O Brasil deve colher em torno de 50 milhões de sacas. A produção do Espírito Santo, que correspondia a 27% do total produzido em todo o país, deve cair para 22%. Em uma análise feita pelo Incapé, se o Estado não tivesse sofrido com os problemas climáticos como a seca, má distribuição de chuva, altas temperaturas e grande insolação, a expectativa para esse ano era de colher cerca de 11 milhões e 500 mil sacas de café. A previsão é de que, por causa da seca, haja uma quebra de 35% na produção de café com nilão, que era esperada. Os números comprovam o grave problema de seca que o conilão capixaba enfrentou nos dois últimos anos. E esses dados da primeira estimativa foi de um levantamento feito até novembro. Então, não temos aí considerado o período de seca de dezembro ainda, que prejudicou ainda mais os cafés-rais, embora agora, no mês de janeiro, a região norte registrou uma chuva significativa que vai ajudar um pouco as lavouras de café. É isso aí, Franco. É esperar que a chuva realmente caia em abundância para amenizar, pelo menos a médio e longo prazo, os problemas para a nossa agricultura. Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será com chuva passageira. Em Linhares, as temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima chega a 36. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 23 e a máxima 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, variação de preços em mais de 200% na compra do material escolar aqui em Linhares. Nós já voltamos. A compra do material escolar é um momento que requer muita pesquisa, sobretudo num momento difícil, como a gente está vivendo na nossa economia, né? É que entre as papelarias existe grande variação de preços e com um pouco de paciência é possível até economizar. Um levantamento feito pelo Procon mostrou que em Linhares houve diferença de mais de 200%, acredite, no preço de alguns produtos, dependendo da loja. O ano letivo na maioria das escolas do município começa na próxima segunda-feira. A dona desta loja mesmo disse que apesar do bom movimento, as vendas não aumentaram se comparadas ao mesmo período do ano passado. A minha perspectiva de venda de quantidade de materiais vai ser, eu penso, que a gente vai conseguir vender o mesmo porção de 2015. As pessoas estão comprando mais materiais consumíveis, entendeu? Então acho que é essa que vai ter a queda da venda do material permanente que você consegue reaproveitar. E para ajudar os consumidores na hora da compra, o Procon realizou uma pesquisa nas principais lojas do ramo para saber a diferença de valores dos 20 principais itens da lista. A pesquisa foi feita em cinco papelarias daqui do município de Linhares e a surpresa foi a grande variação de preço de um estabelecimento comercial para o outro, que chegou até 200%. No entanto, a dica do Procon é pesquisar antes de comprar. Então o Procon sempre orienta que o consumidor faça isso de um hábito, não só para material escolar, mas para todo produto que for adquirir, toda contratação de serviço, para que venha ter ali um preço acessível e um produto de qualidade, né? Foi o que fez Rosilene. Eu sempre vou, né? Hoje mesmo já rodei umas papelarias, mas assim, vi o preço, que o preço melhor está por aqui, né? Aí eu vim aqui e vejo se a gente compra, né? Porque as coisas não estão fáceis, né? Outra dica do Procon para economizar e não prejudicar o orçamento familiar é evitar levar os filhos na hora da compra. A gente sugere que os pais deixem as crianças em casa, vêm sozinhos com a lista, né? Com a pesquisa de preço também em mãos para ver se aquele produto está acessível a ele. Kelly faz diferente e sempre leva os filhos para escolher o material escolar. Se mamãe falar que é caro, você pega? Não, né? Aí você escolhe outra coisa, né? É muito caro, fala. É muito caro. Aí eu pego outra coisa. Rosilene também negocia com os filhos. E parece que dá certo, viu? A gente sempre conversa antes de sair de casa, porque as coisas não estão muito fáceis. Então a gente vem, ó, vamos maneirar, né? Se eu não vou devagar aí, que se puder levar, eu levo. Se não puder, mas que você coopera com a gente, né? E a gente se dá bem. Os consumidores, além de pesquisar, negociar com os filhos, também precisam ficar atentos quanto a lista de material escolar passada pelas unidades de ensino. A prática de sugerir marcas e indicar papelaria é ilegal. Bom, e segundo o diretor do PROCON aqui de Linhares, as escolas têm que obedecer alguns critérios ao entregar a lista de material escolar aos pais. O PROCON entende que a instituição de ensino não tem esse dever. Ela não pode obrigar o consumidor a comprar determinado material em parcerias, por exemplo, com outras lojas. O consumidor tem que ter o livre acesso a escolher aquilo que ele quer comprar, onde ele quer comprar, na verdade. Então, a famosa lista de material escolar, o consumidor tem que tomar muito cuidado. Saber realmente o que é necessário, aquilo que o seu filho vai usar no decorrer do ano, aquilo que ele pode aproveitar no ano seguinte, porque você não consegue usar tudo. Então, a instituição de ensino não pode obrigar ou pressionar os pais a adquirirem um estabelecimento só comercial. Porque aí você entende como se fosse venda casada, está fazendo a matrícula aqui, vai comprar material em uma outra loja. Então, o PROCON entende que esse procedimento é abusivo. Então, o consumidor tem que ter o livre acesso a escolher o material, da modalidade que ele quer pagar, da forma que ele quer pagar, com o que ele quer comprar. Moradores de Rio Bananal comemoram a normalização no abastecimento de água na cidade. Estão aliviados com as chuvas dos últimos dias, que conseguiram elevar o nível do rio que abastece a cidade em quase um metro. Segundo o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto no município, Alencar Gusmão, a situação voltou ao normal desde o último final de semana. Por causa da longa estiagem, o Rio Bananal, que é formado pelo encontro dos rios Iritimirim, Panorama, quase secou. A Prefeitura teve que alternar o fornecimento para os moradores. Dia sim, dia não. Ainda foi preciso recorrer a Carrospipa para não deixar a população sem água. Chuva realmente muito bem-vinda. Tomara que essa chuva caia um pouco mais para encher os nossos rios que andavam secos. Agora a gente confere como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6 fechou cotado a R$ 479,00 a saca. Arábica 7, R$ 372,00. Conilão Tipo 7 fechou valendo R$ 390,00 a saca. Vamos falar de esportes agora com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento H&E Esportes e Mecânica do Trevo. Muito bem! Semana de estreia e é nesta quinta-feira, 20h15, que o Linhares Futebol Clube enfrenta o Rio Branco, lá na capital, no estádio Engenheiro Araripe. O técnico Roberto, que está aqui do meu lado, já tem duas dúvidas, meu amigo, logo no início do trabalho. E são jogadores que treinaram ao longo das últimas três semanas. O cabeça de área Igor e também o atacante Tiago Carioca ainda não estão definitivamente, concretamente, regularizados. O time base, ele já tem. Daqui a pouco nós vamos passar para você. Mas se esses jogadores não puderem atuar, quem vai entrar no lugar deles? Roberto, o que você vai fazer aí? O Altemar, o Igor e o Tiago são peças importantes. Já vem treinando três semanas com a gente e é impensável. Eu nem conto com isso, eu nem posso imaginar uma coisa dessa. Mas caso aconteça, nós temos ali algumas soluções que podem também. E que certamente vão passar pelo Gagai, pelo Adriel, porque o Flávio ainda não está certo. Então, o Adriel é um jogador também característico ofensivo, faz bem ali a posição do Tiago, pode ser utilizado ali. E o Gagai, eu recompoi ele no meio campo também, um jogador que treina bem, um bom jogador, a gente conhece bem o Gagai. Também pode suprir ele caso o Igor não possa. Mas, é como eu disse, não conto com isso. Eu conto com esses jogadores para poder jogar e ajudar a gente nessa estreia. Permaneça por aqui. Muito obrigado, hein, Roberto. Então, olha, as escalações prováveis, então. Vamos colocar só o Linhares? Amanhã a gente coloca já as duas, incluindo a do Rio Brancó. Então, por enquanto, Linhares. Irã no gol, Nala à direita. Cássio no miolo de zaga, Wagner e Jailson na à esquerda, o jogador Bruninho. No meio de campo, Igor. Aí pode ser o Gagai como substituto. Depois vem o Adriano, o Caio e o Paulo Roberto. Depois vem Tiago Carioca ou Adriel ou Flávio e o Zé Augusto. O Lucão é opção para o Banco de Reservas, com os juniores, além do Flávio, né? São jogadores que podem entrar no decorrer da partida. Vamos torcer! Muitos flagrantes de crimes têm sido registrados pelas câmeras de segurança instaladas em ruas e avenidas aqui de Linhares. Confira uma sequência editada por nossa equipe aqui da Rede Sim. A reportagem é de Joséias Farias. Os flagrantes das câmeras de vídeo monitoramento em Linhares têm mostrado um pouco do trabalho feito pelo setor de segurança, que envolve a Secretaria de Segurança e Cidadania, Guarda Municipal e a Polícia Militar. As câmeras estão instaladas em pontos estratégicos do município, flagrando crimes diversos. A maior parte revela problemas de trânsito. Veja estas imagens no cruzamento da Rufino de Carvalho, com a rua Capitão José Maria, bem no centro de Linhares. Um veículo de porte menor colidiu com uma moto. Ocorrência que mais se repete de acordo com dados do Corpo de Bombeiros. Ficou prejuízo material e algumas escoriações para o motociclista. O desrespeito à sinalização tem sido apontado como maior causador dos atropelamentos e acidentes diversos. Neste outro vídeo, o motociclista percorre a Avenida Capitão José Maria, ainda no bairro Araçá. Quando vai cruzar a BR-101, é atingido em cheio por outro veículo que não respeitou a sinalização. O motociclista foi levado para o hospital HGL com diversos ferimentos. Através das imagens das câmeras, o trabalho de abordagens também ficou melhor, mas facilitado para a polícia militar. Na Avenida Monsenhor Pedrinha, no bairro Araçá, populares acionaram a PM porque havia uma presença suspeita na região. Como nada foi encontrado, o suspeito foi liberado. Nos quatro cantos da cidade, as imagens de abordagens mostram trabalho intenso de homens da polícia. Nestas imagens, um jovem sob suspeita de venda de drogas passou por revista da polícia militar. Passando pela BR-101, a suspeita recaiu sobre este motociclista. No mesmo caminho, sentido norte, populares acionaram a PM até o bairro Santa Cruz, onde diversos jovens eram acusados também de vender entorpecentes. São muitas imagens que foram parar das mesas de delegados na 16ª Delegacia Regional. A maioria tem contribuído para elucidar crimes diversos no município mais violento do norte capixaba. São realmente flagrantes impressionantes. Esses equipamentos realmente são muito importantes para ajudar a polícia no combate ao crime. E nesta sexta-feira, começa o desfile das escolas de samba de Vitória. Este ano, o desfile será transmitido ao vivo para todo o Brasil e também para alguns países, através da Record News Espírito Santo. Na série de reportagens sobre o Carnaval Capixaba, que estamos exibindo nesta semana, hoje você vai conhecer a história da Unidos da Piedade. Este é o Centro de Vitória, uma das três capitais mais antigas do Brasil. Poucos sabem, mas seu patrimônio histórico é mais antigo que o de Ouro Preto e São Paulo. Por isso, possui antigas edificações, bem preservadas, que dão um ar acolhedor ao local com pontos turísticos, culturais e religiosos que encantam a todos. E nesse cenário tradicional, está também o Morro da Fonte Grande. E é aqui que encontramos a mais tradicional também, a agremiação do Carnaval Capixaba. Isso porque ela é a mais antiga e a gente vai saber tudo sobre ela agora. É uma honra, eu estou aqui com a velha guarda da Piedade, com o seu Haroldo, fundador da escola, e a gente vai saber tudo como começou. A escola foi registrada em 1955, mas antes de 1955, de 1953, de 1954, já tinha a ideia de formar a escola de samba, porque nós estávamos com um bloco, um amarro burro muito avançado. Porque é unido da piedade, porque toda a concentração do pessoal, das três comunidades, Voscoso, Piedade, Fonte Grande, era na piedade, na comunidade. Então, nós tínhamos que, por obrigação, dar o nome de unido da piedade. Ela vai com 61 anos agora, em 15 de janeiro. Para mim, todos os momentos foram especiais. É uma história no mundo da cultura, do samba. Seu Haroldo é um dos fundadores da escola. Desde os 12 anos, ele acompanha o grupo de samba e relembra a época em que produziam os próprios instrumentos. A gente, nós fabricávamos instrumentos, não tinha instrumento do rio. Nós fabricávamos na barrica de vinho, o surdo. Nós fabricávamos, entendeu, o chocalho, o champinho de garrafa. Nós fabricávamos o reco-reco com bambu. Já a Regiane está há 54 anos na piedade. Por 14 anos foi porta-bandeira e hoje desfila na ala das baianas. E eu tenho muito orgulho de estar na minha escola. Como fui porta-bandeira, hoje eu estou como baiana. E vou até o final. E vão todo mundo para a avenida com garra. A gente, todo mundo da escola, cantando samba. Lá fora ninguém sabe, a gente cadente sabe. Então a gente vai com garra para a avenida. E é muito feliz. E eu me sinto muito bem. Dona Maria da Glória voltou a desfilar depois de viúva. E encontrou um novo estímulo e amizades importantes através da agremiação. Ah, minha filha, a gente pisa na avenida aqui e ali, né? É muita emoção? É muita emoção. É muito bom, né? Todo mundo só um amigo, todo mundo se trata bem. Tá entendendo? Um precisa do outro, o outro está pronto a ajudar. Aqui não escolha branco nem preto. Estão todos no mundo igual. Todos são unânimes em ressaltar o clima de amor, companheirismo e amizade da escola. Com muita emoção e felicidade, vou descer a ladeira com a minha idade. Vamos ao mercado, num sonho real. Vai querer geral. Pois é, a contagem é regressiva para o Carnaval Capsaba. Esta edição do Sinoticias está terminando. Sugestões para o nosso telejornal, você pode enviar para o e-mail pautalinhares.com O nosso conteúdo, você acessa nas redes sociais facebook.com.br TV Sin Linhares ou direto no nosso canal no YouTube. O telefone da nossa redação é o 3373-2000. Eu agradeço a sua audiência. Até a próxima edição. Sinoticias. Linhares se vê aqui. Linhares se vê aqui.